E já está no Ministério Público de Rio Preto uma denúncia de irregularidades nas contas de eventos do Harmonia Tênis Clube. De acordo com vários documentos, verbas de mais de um milhão de reais repassadas pelo governo do estado não teriam sido comprovadas. A investigação levantou várias provas de irregularidades na prestação de contas do clube, inclusive com notas fiscais frias. Em uma delas o valor é de mais de 120 mil reais, mas este documento comprova que boa parte do dinheiro foi devolvida aos dirigentes do clube. A empresa teria ficado apenas com o valor do tributo da nota. Toda irregularidade foi descoberta depois de uma auditoria realizada pela atual diretoria do clube. A suspeita é que a fraude tenha passado de um milhão de reais. O documento foi encaminhado ao Ministério Público que instaurou o inquérito. Em função da gravidade de alguns assuntos, nós enviamos ao Ministério Público, por quê? Porque eles têm condições de abertura de bancos, de contas, coisas que nós não podemos processar. As irregularidades teriam sido nas gestões de 2011 a 2015. Durante este período foram firmados convênios com o governo do estado para a execução de dois projetos esportivos. O formando tenistas, com um recurso de mais de 655 mil reais e o challenger, com verba do estado, de 462 mil. Um total de 1 milhão 117 mil reais. Na conclusão da promotoria, não há dúvidas de que os fatos configuram em atos de crimes penais, civis, tributáveis e até atos de improbidade administrativa. Segundo ainda o Ministério Público, fala-se que uma organização criminosa foi montada durante esses anos dentro do clube. Ainda de acordo com os documentos do Ministério Público, o clube recebeu o auxílio atleta do município e há indícios de que filhos de diretores teriam recebido esse dinheiro. Para justificar o recebimento da verba, apenas faziam aulas no clube, mas não teriam participado de nenhuma competição. Agora a diretoria vai aguardar a investigação da polícia para saber se terá que devolver o dinheiro investido pelo governo do estado. Está sendo analisado com a secretaria, nós estamos negociando com a secretaria e o que for que nós tivermos, nós vamos ter que pagar. O Ministério Público encaminhou este inquérito para a delegacia seccional. Agora o processo deve seguir para o primeiro distrito policial, que é quem vai dar sequência nas investigações. E vamos então para as respostas sobre esse caso. Nós procuramos a ex-diretoria do clube, que não foi localizada. A nossa produção foi informada de que o ex-presidente está viajando. Em relação ao suposto desvio de verbas do auxílio atleta, a Prefeitura de Rio Preto informou que ainda não foi notificada da ação. Nós procuramos também a assessoria de imprensa do governo do estado, que liberou as verbas para os programas do clube. A Secretaria de Esportes de São Paulo disse que já tem conhecimento das irregularidades, já que o clube não havia prestado contas da verba. O governo do estado se colocou à disposição do Ministério Público para auxiliar nas investigações.